A vida realmente é um fio, a vida é um sopro. Na última semana, a música sertaneja perdeu uma das suas maiores promessas, o cantor Cristiano Araújo. Como vocês já sabem, ele e a namorada não sobreviveram a um gravíssimo acidente lá perto de Morrinhos, na minha Goiás, eles que voltavam de um show, o carro, agora tudo, vários questionamentos, se é o pneu, a alta velocidade, se o Ronaldo, o motorista, dormiu. A produção do Domingo Show acompanhou toda essa comoção porque o Brasil parou. As pessoas falam, por quê? É porque é um sertanejo, não só isso. Porque o garoto era bom, porque cantava, uma família maravilhosa. Ele que esteve aqui no nosso Domingo Show, vocês vão ver imagens inéditas do Cristiano. Aí vocês me perguntam, Geraldo, e o Pedro, aquele garoto que, o Pedro está aqui, nós trouxemos ele. Aquele garoto que cantou junto com o Cristiano Araújo. Vamos conhecer um pouco da história do Cristiano Araújo, da namorada dele, da Alana. Por depoimentos, fotos inéditas, o nosso Tom Bueno, que está em Goiânia e daqui a pouco eu vou ao vivo. O Brasil, a semana parou, o Brasil chorou. Esse é o Cristiano Araújo que o Brasil jamais vai se esquecer. Um ídolo sertanejo de voz potente, sorriso fácil e um carisma único. O que a gente tem de memória dele é essa, gente. Aquele sorriso, a atenção, um rapaz batalhador. Um rapaz que estava muito feliz com tudo, né? Desde quando eu conheci, e dos últimos tempos, sempre foi muito prazerosa, né? Sempre regada de muita risada, muita brincadeira. Um fenômeno da música sertaneja, vindo lá das terras de Goiás. Mas o sucesso foi interrompido por uma tragédia. Hoje você vê o cara tão novo indo embora, deixando dois filhos, né? Novinho também. É muito esquisito a gente ter que falar sobre uma perda dessa. Era o fim de uma trajetória de sucesso de um dos cantores mais populares do país. E o início do sofrimento de milhões de brasileiros. e também da família. Um menino poderoso. E a grande viura nasceu e cresceu. Muito difícil. Aí a gente sofreu tanto conseguir chegar nesse ponto. Conquistou esse público todo. Pra Deus poder levar ele agora. O velório e o enterro do sertanejo e da namorada foram acompanhados por milhares de pessoas. O que fica pra onde é saudade. O que fica pra onde é saudade. E que saudade. O que temos pra onde é saudade. Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar. Ainda hoje você vai ver fotos inéditas que o cantor Cristiano Araújo nem chegou a ver. Ele não chegou a ver, né, como o aniversário do filho dele, do João Gabriel. Que foi outro evento que nós fotografamos também. A dor de quem viu o sertanejo crescer. Ele vinha muito aqui. Toda vez que ele vinha, todo mundo vinha ver ele. Ele abraçava todo mundo. Todo mundo gostava dele aqui. Você vai ver também shows do cantor Antes da Fama. E quando despertar, não irá me encontrar. E sabe aí, meu bem, também não sei, não sei entender. A minha vida não pertença a você. E ainda, vamos conhecer melhor a Alana, namorada do Cristiano. Uma jovem de sorriso encantador que conquistou o coração de um dos cantores mais cobiçados do país. A Alana, assim, é muito difícil falar dela. Sempre foi, antes e agora também. Mas, há muita amiga. É uma palavra que define ela bem. Toda a trajetória de vida do cantor. Histórias de família. E o amor dos fãs de Cristiano Araújo. Ele fez muita gente chorar, mas, ao mesmo tempo, ele fez muita gente sorrir com a música dele. A partir de agora. Foi com a música Efeitos que o Brasil conheceu o cantor Cristiano Araújo. E o efeito do seu beijo me deixou, assim, assim. O ano era 2011. Se for castigo, já... Mas o goiano, há muito tempo, já estava na estrada. Você tem a provar. A música sempre foi uma influência forte na família Araújo. O pai do cantor garante que, aos três aninhos, Cristiano Araújo já demonstrava ser afinado. Foi o suficiente para os pais João Reis e Zenaide darem um violão para o filho. Eu sempre fui muito envolvido com a música, principalmente a música sertaneja. E aí, quando nasceu o Cristiano, ele veio, assim, coroar, né, os meus... todos os meus sonhos. Ele veio realizar os meus sonhos. Aos seis anos de idade, eu dei o primeiro violão para ele. Aos sete anos, Cristiano Araújo já ensaiava os primeiros acordes. Aos nove, fazia apresentações em festivais. Até alcançar a fama, sucesso, se tornar um ídolo, Cristiano Araújo batalhou muito. Formou dupla com outros cantores. Participou de concursos. Mas ficou conhecido mesmo em todo o país na carreira solo. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou. Depois de gravar um CD e DVD, com participações de grandes artistas. É fato que acabou, mas eu não te esqueci. É fato que esqueceu, mas ainda moro aqui. Tô te esperando, tô pra meu dia mais afim. Só sei que eu te amo, e é simples assim. O sucesso do trabalho foi tanto que, em menos de uma semana, a música Efeitos, composição de Cristiano Araújo, teve cerca de 5 milhões de acessos na internet. Preciso de um antídoto que salve esse amor Que gire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você O sonho da família Araújo tinha se concretizado O cantor se tornou um grande sucesso E passou a ser contratado para vários shows Por mês, Cristiano Araújo fazia cerca de 20 Todos lotados Querido e admirado por vários artistas do meio sertanejo Cristiano Araújo teve um padrinho de peso O cantor Leonardo A parceria com outros cantores funcionava bem E por isso sempre foi uma aposta de Cristiano Araújo Tanto que em 2012 lançou o segundo álbum ao vivo Com participações de Bruno e Marrone Fernando e Sorocaba Israel e Rodolfo E até o pai de Cristiano O seu João Reis O principal incentivador Eu desejo pra você tudo de bom Que a sua carreira possa estar apenas começando E que você possa ter um futuro grandioso aí pela frente Pra você poder estar mostrando Para as pessoas de todo o Brasil Tudo isso que você é Tudo isso é essa pessoa que você é maravilhosa Esse cantor maravilhoso Então assim É o desejo que eu tenho Que você tenha assim uma carreira longa E que possa cada dia colher os frutos dessa carreira E principalmente seja feliz Eu te amo A música Maus Bocados consagrou Cristiano Araújo A canção que fala de amor Que tem ritmo dançante Conquistou fãs de norte a sul do país É o cara do momento É o cara que canta É o cara do sucesso Rapaz do céu, parabéns Tá feliz de te receber aqui Eu tô feliz de estar aqui, rapaz Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração E o que tem pra hoje? Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto E o que temos pra hoje? É o Cristiano Saudade que começou no dia 24 de junho Depois desse show em Tumbiara, interior de Goiás O show estava lotado E a plateia cantava junto com Cristiano Depois de cumprir mais uma agenda de shows sempre lotados Cristiano Araújo e a namorada decidiram voltar de carro pra Goiânia Ainda de madrugada Os dois estavam no banco de trás Além deles, estavam no veículo o motorista Ronaldo Ribeiro e o empresário, Vitor Leonardo Foi aqui neste trecho da BR-153 que o acidente aconteceu O carro onde estavam o cantor Cristiano Araújo A namorada e outros dois passageiros Vinha nesse sentido da rodovia Logo depois da curva, o veículo perdeu o controle Invadiu o canteiro central e parou a mais de 100 metros Do outro lado da rodovia E aqui a gente consegue observar vários estilhaços Espalhados aqui pelo chão Um cenário de muita tristeza Esse é o carro onde o cantor e a namorada dele estavam O veículo ficou completamente destruído Dentro do carro, mais destruição Esses são os bombeiros que prestaram os primeiros socorros a Cristiano Araújo São eles que aparecem nesse vídeo Ele queixava de dores no momento A gente chegou, fez a avaliação E durante essa avaliação a gente percebeu que ele estava com uma fratura No membro superior direito Ou seja, na altura do úmero Ele apresentava também um otorragia Ou seja, um sangramento no ouvido Pela primeira vez depois do acidente Os bombeiros voltaram ao local da tragédia É muito triste saber que uma pessoa tão jovem Com um futuro muito grande pela frente Com um talento enorme Veio a sofrer um acidente nesse local aqui Algo que poderia ser evitado Muito se está questionando na imprensa A questão de falha humana, falha mecânica A coisa que a gente lamenta É o fato dele perder a vida A gente, enquanto bombeiros militares Enquanto socorristas A gente fez o mais que a gente podia Cristiano Araújo foi trazido às pressas Para este hospital que fica em Morrinhos No interior de Goiás A cerca de 120 quilômetros da capital Goiânia Aqui o estado de saúde do sertanejo Que já era grave, piorou Cristiano parou de respirar E os médicos trouxeram o cantor Para essa sala Onde começaram a fazer O processo de reanimação Cristiano voltou a respirar Com a ajuda de aparelhos Foi quando os médicos Decidiram transferi-lo Para o hospital de Goiânia Na ambulância O coração do cantor parou Os médicos, por uma hora Reanimaram Cristiano Araújo Que seguiu de helicóptero Para Goiânia Mas chegou sem vida ao hospital Os outros dois ocupantes do carro Ronaldo, o motorista E Vitor, o empresário Foram internados em Goiânia E deixaram o hospital Dois dias depois da tragédia Cristiano Araújo Era um dos cantores mais populares do Brasil Mais de 50 mil pessoas Entre fãs, amigos e parentes do músico Acompanharam o velório E o enterro dele e da namorada Não só eu, mas o Brasil todo É fã daqui, cara Eu nem acreditei Quando eu ouvi na rádio Ele fez muita gente chorar Mas ao mesmo tempo Ele fez muita gente sorrir Com a música dele Grandes nomes da música brasileira Também prestaram homenagens Ao sertanejo em seus shows O Brasil inteiro chorou A morte tão precoce do ídolo sertanejo É um cara que ensinou muito Passou muitas mensagens com suas músicas Coisas bacanas A sua positividade A sua energia Que ele sempre transmitiu nos seus shows A possibilidade de conhecer o Cristiano E conhecer ele de uma maneira Muito carinhosa A gente falou, inclusive De uma pessoa que ele tinha perdido E que carinhosamente Chamava ele de Titiano E hoje a gente E ele fez um comentário Que ele dizia assim Quando eu ficar bem velhinho Eu nunca vou esquecer dela Que era a segunda mãe dele Que se foi E hoje você vê O cara tão novo indo embora Deixando dois filhos Novinho também É muito esquisito A gente ter que falar Sobre uma perda dessa O cantor viveu boa parte da vida Nesse bairro da periferia de Goiânia Os vizinhos não conseguem acreditar Que aquele garoto humilde Que sonhava em ser cantor Nos deixou tão cedo Aos 29 anos No auge do sucesso Ele vinha muito aqui Toda vez que ele vinha Todo mundo vinha ver ele Ele abraçava todo mundo Todo mundo gostava dele aqui Quando criança Cristiano Araújo Ouvia de casa Os shows de grandes ídolos sertanejos Que se apresentavam A poucos metros da casa Onde ele morava E eu queria que você falasse um pouquinho Quem era o Cristiano Araújo Além do cantor Uma pessoa muito humilde Honesta Trabalhadora Viveu a vida cantando Rapaz Sofreu muito cantando Muita humilhação Deu de pequeno Sofrendo Até prender Prenderam ele Porque cantava Muito difícil Aí A gente sofreu tanto Para conseguir chegar nesse ponto Conquistou esse público todo Para Deus poder levar ele agora Muito abalado com a morte do neto O avô materno do sertanejo Falou com a nossa equipe Um menino poderoso A gente viu nascer Viu crescer Entrou nessa carreira de cantor Eu tinha muito medo De acidente de avião E agora aconteceu Esse acidente de carro Com ele E levou a vida dele Então nós aqui Não vamos esquecer nunca Dessa tragédia aí Não vai esquecer Da nossa memória nunca Isso aí Porque A alegria da família Acabou E o que fica do Cristiano? O que fica dele? A lembrança Saudade Lembrança Dele Neste vídeo inédito Cristiano mostra a simplicidade Ao cantar no casamento De uma fã Que conheceu o marido Em uma das apresentações do cantor O ídolo sertanejo Antes e depois da fama Sempre fez questão De ter contato direto com os fãs Cristiano Araújo Era apaixonado pela família Não media esforços Fazia de tudo Para estar com os filhos Um de seis E outro de dois anos E quem era A dona do coração De um dos cantores sertanejos Mais famosos do Brasil? Alana Moraes Dezenove anos Era essa jovem Bonita Que sonhava Em cursar medicina A dona do coração De um dos cantores Mais cobiçados do Brasil Cristiano Araújo Foi ela Que me ajudou A levantar Quando eu caí Foi ela Que enxugou As minhas lágrimas Me fez sorrir A dona era uma joia rara Ela é uma joia rara Eu acho que falar no passado Hoje Falar que ela era O que ela foi Eu acho que não existe Eu acho que ela está eternizada Nos corações de quem amava ela De todo mundo A dona é uma pessoa maravilhosa Eu acho que a palavra que define ela São duas palavras É amor e intensidade Esse vídeo mostra um pouco Da intimidade de Alana Com as amigas Sempre muito sorridente Brincalhona E amorosa Nossa Assim você me vai Pera o que eu falei Eu te pego Eu te pego É amor Que é o maior legado dela Que ela fazia Ela faz de tudo Tudo para os outros E antes de pensar nela A namorada do sertanejo Era a conselheira Do grupo de amigas Eu sou mais velha que ela Mas ela Nossa Ela dava uns conselhos Que você falava Quantos anos você tem Minha filha Eu sabia que se eu ligasse para ela Eu teria um conselho maduro Uma pessoa assim Imparcial Entende? E ela realmente Era uma pessoa Sempre Eu falava para ela Que ela tinha que ser psicóloga Porque ela era ótima Para dar conselhos Ótima para falar Para expressar Para nos ajudar A tomar uma direção E aí ela exaltava muita gente Então isso fazia com que a gente Se sentisse melhor Neste áudio enviado Para uma das amigas Ela demonstra O quanto era amorosa Com quem estava ao lado Sem dúvidas Eu quero vocês Comigo Para o resto da minha vida Perto de mim Das pessoas que eu amo Eu amo muito vocês Essas foram as palavras Que eu amava muito Eu amava muito vocês No caso Porque era a minha família Que ela queria a gente Sempre junto com ela E realmente A gente sempre Vai estar com ela Seja no coração Na memória Cristiano e Alana Se conheceram em uma festa Em que a jovem Foi convidada por Vitória Uma das amigas inseparáveis Foi no aniversário De uma amiga nossa A Alana foi E a gente tem um grande amigo Que é o Lucas Que também é cantor em comum O Lucas levou o Cristiano E lá a gente A gente se apresentou Os dois Eu apresentei ela Como minha amiga E ele Como amigo dele E eles trocaram o telefone E o Cristiano Colocou assim Alana Futuro amor Ele já escreveu Já anotou o telefone Dela de jeito Alana Futuro amor Cristiano se apaixonou À primeira vista E teve muito trabalho Para conquistar O coração da moça Não foi fácil Conquistar ela Porque ela é uma pessoa Diferente Eu falo assim Totóia O que eu faço Para conquistar ela O que eu faço Eu já fiz de tudo E foi E com o tempo Ele foi conquistando ela Com o jeito dele E conquistou E quando conquistou Conquistou de vez Eles viveram Uma grande história de amor Apesar do pouco tempo Foram muito intensos Eu até estava Relendo nossas conversas Eu falando para ela Falando Não Alana Calma Eu acho que Se Deus Tiver um plano Para vocês dois Tudo vai se encaixar E como tudo se encaixou E como o amor Prevaleceu nos dois Então isso é Inquestionável Essa foi a primeira foto Tirada do casal Minutos depois Em que eles se conheceram O casal Estava junto Há pouco mais de um ano Mas era visível Quanto eram apaixonados Onde um ia O outro ia junto Ela não media esforços Para estar com o Cristiano Geralmente Final de semana Nesses cursinhos Tem prova Aí ela tinha que Também viajar E acabava Que ela abdicava Das coisas dela Para fazer as coisas dele Porque ela estava feliz Detalhe O cantor Pediu a mão da jovem Para o pai dela Como se fazia antigamente Ele realmente fez isso E não é fácil Encarar o Frank O Frank É uma pessoa Muito correta Muito pai Criou os filhos Com todo amor E carinho Debaixo Da proteção dele Então O Cristiano Quando teve essa atitude Ele sabia Quem era a Lana Então Ele sabia Que para namorar Para ter Era um relacionamento sério Que Ele tinha que passar por isso E foi o que aconteceu Ele teve Teve a permissão do Frank E Conseguiu o namoro Ela apaixonou Pelo Cristiano Pessoa Ela sabia Separar isso bem A questão Cristiano Araújo Cantor E Cristiano Pessoa E ela gostava Do Cristiano Como pessoa Ela nunca quis Assim Aparecer Em frente aos holofotes Sabe Ela nunca quis Esse glamour O glamour Da fama Ela quis Se manter No anonimato Porque ela Queria o amor dele Era o que ela queria O casal Fazia planos Para o futuro Estavam falando De noivado Falando de casamento E E ela Estava amando muito Aliás Uma aliança De compromisso Já havia sido Cumprida A Alana Não chegou A colocar A aliança No dedo Eles fizeram Uma aliança E Elas não ficaram Iguais E ela Voltou Para Para ser Feita igual Uma a outra Entendeu A vida Meu retorno Por favor A vida É um sopro Amanhã Amanhã é tarde Vocês Vocês Vão ver Daqui a pouco Fotos Que nem o cristiano Viu De um dos filhos E você vai ver Também aqui no palco Lembra do pedro Aquele garoto Que cantou com ele Aqui E que deu um violão Vocês vão ver Imagens inéditas Do Pedro No show Do Cristiano Araújo Lá em Recife Ele levou o garoto lá E a equipe dele Filmou E mandou para a gente Daqui a pouco Senhor João Eu quero falar com o senhor Eu sei que o senhor Está me vendo em Goiânia A família da Lana Dessa mulher maravilhosa Vocês viram o depoimento Das pessoas De quem eram De quem era essa menina E de quem era o Cristiano Aqui no palco Eu estou Com uma dupla Que está arrebentando Lá em Goiânia Que é o Mancínio Benati Esse rapaz aqui Que tinha outro nome Foi a primeira dupla Ele formou a primeira dupla Com o Cristiano Era Cristiano e Gabriel É isso? Cristiano e Gabriel Isso Você tocou do lado E junto com o Cristiano Quantos anos? Aproximadamente uns 4 anos Geraldo 4 anos juntos 4 anos Então daqui a pouco Daqui a pouco Geraldo eu não sabia Que o Cristiano Olha dá uma olhada A foto lá Olha vocês dois lá É isso? É isso aí Para só uma foto Para mim Não circula as outras não Uma só Para a gente não confundir Por favor Meio dia e 44 Abre a tela Para a gente ver Por favor João Vamos lá Meio dia e 44 Veja só Vocês cantaram juntos 4 anos Aproximadamente uns 4 anos E vocês se conheceram Como? Quem que juntou as duplas? Na realidade Mas você vai responder Para mim Depois do nosso intervalo E também Olha quem está aqui Está aqui O Peter Oliver Ele que cantou No último show O Cristiano No último show dele Antes da morte Chamou ele no palco Para cantar Hoje é saudade Estamos de volta Domingo show ao vivo Meio dia e 53 E daqui a pouco Ao vivo aqui no palco O menino Pedro Aquele garoto Que o Cristiano Araújo Recebeu aqui no palco Ao vivo Exatamente há um mês E uma semana atrás É... Trouxemos o Pedro Vocês imaginam contar Esse garoto Como que ele recebeu notícia E mais Num show lá em Recife Há duas semanas O Cristiano Chamou ele São imagens inéditas Que vocês vão ver Daqui a pouco E agora Vamos continuar Acompanhando a reportagem Da nossa VLE De fotos Inclusive da família Que nem o Cristiano viu Meio dia e 54 E a gente volta aqui ao vivo No palco Com eles aqui Junto comigo Cantando E fazendo homenagem Veja E quais recordações Ficam de Cristiano Para a família A fotógrafa E amiga Geisa Tem um arquivo inédito De fotos Tiradas durante eventos Da família de Cristiano Araújo O que vamos mostrar A partir de agora São fotos exclusivas Que nem o cantor Chegou a ver Nem a família Teve acesso Então Nós fizemos alguns cliques Algumas pessoas tiraram Foto nesse dia Do evento Mas esses Eles não tiveram contato Com as fotos reveladas De ver De pegar A gente não teve oportunidade De fazer esse álbum Vamos fazer o seguinte Vamos mostrar Para o pessoal de casa Que momentos São esses Aqui Essa foto aqui Então Nós temos essa foto Aqui Está toda a família Um pouco da família Do Cristiano Araújo A família dele Em trabalho Aqui está a irmã dele A irmã gêmea Está o pai Está com um grande amigo Ele e a sua namorada A Alana Estavam lá Um primo muito querido Que é o Cassim Muito próximo Trabalhava junto Da equipe dele Os seus empresários Estão aqui Toda a família Então essa foi uma foto Que eles falaram Essa vai ficar Para a história Gente E realmente Essa foto Ficou para a história Eles fizeram essa pose Foi um momento Muito rápido Mas uma grande lembrança Esse dia Então foi o aniversário dele Comemoração do aniversário dele No dia 24 de janeiro No dia 24 de janeiro Aqui também É uma foto A gente estava falando Da irmã gêmea dele Então Ana Cristina Essa é a foto deles Que são irmãos gêmeos Essa foto marca muito O olhar deles Um com o outro Ele sempre foi curioso Com todos Mas ele tinha um carinho Muito especial Com a Ana Cristina Um outro momento Que você registrou Foi o aniversário Do filho mais velho Então Eu tive o privilégio De fotografar O aniversário do João Gabriel Que é o filho mais velho Do Cristiano Araújo Foi uma festa linda Muito bonita mesmo E aqui mostra Gente O carinho dele Com o João Gabriel O João Gabriel com ele Realmente Um momento lindo Ele estava muito feliz Era um dia de muita comemoração Muita festa E estava Gente Toda a família reunida Eu nem me lembro Quanto tempo faz Meu coração Não sabe contar Os dias E a minha cabeça Já está Tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja O seu passado Mais uma página E foi O seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto E resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida O que temos pra hoje É saudade Eu acho que uma das fotos Uma das fotos mais assim Uma das fotos mais assim Emocionantes Me dá por favor João A foto dele da irmã Aquela foto Que ele está pegando a mão Da irmã Da gêmea dele Aquela foto Diz tudo Aquela foto é linda É simplesmente maravilhosa O olhar Onde o irmão Está olhando E tem uma foto do Bolo Acho que é uma outra Essa também é linda Mas tem uma outra Bem ampliada Que ele pega Nas mãos dela Com um carinho E com um amor Assim Sem igual Acho que é essa daí Que vai entrar agora São fotos Inéditas Que o nosso Tom Bueno Lá em Goiânia Olha essa foto Olha isso Então O que fica É a imagem Desse garoto maravilhoso Dessa família Tanto da Lana Quanto dele Famílias maravilhosas De um pai Que não é só pai Porque você é um É um irmão dele Você é o chão E vai continuar sendo Eu quero chamar aqui Do palco Ele já está preparado Lá Rafael Já está Vocês lembram do Pedro O personagem Aliás O Cristiano Adotou o Pedro Eu não sabia Depois que ele Que o Pedro Esteve aqui No domingo show Conhecendo O seu ídolo Ele falou Olha eu vou levar você No meu show Mas eu achei Que isso ia ser Um mês depois Porque tem até Artista que promete Que acaba não cumprindo Ou que demora A Fernanda Félix Tem que ficar ligando Olha Vocês falaram Ele não Na semana seguinte Que ele veio aqui Ele foi em Recife E já levou o garoto lá E muita gente Me perguntando Geraldo E o Pedro A semana inteira E o Pedro O garoto Que o Cristiano Adotou no seu programa Como que recebeu Notícia Como que ele está O Pedro está aqui Pedro Meu querido Vem cá Você é pequeno demais Para entender Coisa de gente grande Coisa que até a gente Que é grande Não sabe Essa coisa de morte É meio esquisita E eu não vou nem perguntar Como está o teu coração Porque Você sabe que o Cristiano Já Já estava gostando de você Você sabe disso Só tira essa trilha Para mim por favor Não precisa dessa trilha Você sabe que o Cristiano Já gostava de você Sei Ele te recebeu Lá em Recife Recebeu muito bem Fiquei sabendo Tirei foto com eles também Foi a última vez Que eu tive contato com ele Lá Dia 13 Em Recife Nós temos a foto Não é Rafael É Esse aqui é o violão Esse violão O Cris Deu para você Aqui no palco Foi isso Pedro Foi O violão que o Cristiano Deu Estava até guardado Não está esperando Por isso Só que você Vai receber aqui Eu nem sei Se eu vou ter Força Para isso Mas você vai receber Um outro presente Aqui no palco Que eu não posso Falar para você O que é Eu sei que agora Eu quero que Todo o Brasil Acompanhe Essa reportagem Quem é que vai fazer Agora aqui A nossa Maria Gervásio Com imagens inéditas Do Cristiano Junto com ele Lá em Recife E depois aqui no palco A dupla Que está aqui comigo O Mancini e o Benatio O Mancini que foi O primeiro cara Que fez dupla com ele E também o Peter aqui Que fez o último show Junto com ele Maria No ar Uma surpresa no palco Do Domingo Show Um sonho realizado Pedro, um menino De 12 anos Conhece o ídolo Sertanejo Cristiano Araújo Cristiano Araújo Pedro O sonho De um garoto Nordestino Do lado Do seu ídolo Um cara Que é aplaudido Hoje aplaudido Porque não Não esquece de olhar Para trás E saber que tem Gente simples Que eu tenho Como ídolo E também como referência Por que você está Com essa cara de assustado Meu filho Você está nervoso Muito feliz Geraldo Abraça ele Meu filho Esse encontro Emocionante Aconteceu Há um mês A história De Pedro Por um adolescente De uma família Muito humilde Que vive no interior De Pernambuco Emocionou Cristiano Araújo O que você quer mostrar Para mim Já de cara É assim A música de Cristiano Araújo Cristiano Araújo Por que ele Meu ídolo O cantor Que eu mais gostei Mas não foi apenas isso Pedro e Cristiano Pedro e Cristiano Tinham muito em comum Em quantos anos Você começou já Comecei com nove anos De idade E com dez anos Meu pai Teve que me emancipar Para eu poder fazer Barzinhos Em Goiânia E aí comecei a cantar Na noite E nunca parei Graças a Deus Pedro assim como Cristiano Começou a cantar Muito cedo E o maior incentivador Também foi o pai Seu Edivaldo Lembra que tinha nove anos Quando começou A trabalhar na roça Hoje aos 40 As mãos estão cansadas E tudo o que ele quer É que o futuro de Pedro Seja diferente Na roça O filho só vai para cantar E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses malucados Depois da surpresa Que o Domingo Show fez Cristiano Araújo Convidou Pedro Para participar De um show Em Recife Para mais de 100 mil pessoas Este momento Tão especial Na vida de fã E ídolo Nunca foi mostrado Você vai ver Daqui a pouco Doente pra mim É o que eu gosto Quando vai nos ter E o que eu te adoro E mais Pedro vai ganhar hoje Ao vivo no palco Um presente Que Cristiano Araújo Havia prometido a ele O Domingo Show Também vai mostrar Uma mensagem inédita Gravada por Cristiano Araújo Para Pedro Esta gravação Nunca foi mostrada Na TV Olá meu parceirinho Pedro O Brasil todo se emocionou Com o encontro De Cristiano Araújo Com um pequeno fã Do interior nordestino De um lado Um fã encantado Por ter conseguido Realizar um sonho Que antes parecia impossível De outro Um cantor consagrado Que tem um passado Muito parecido Com o do Menino do Sertão Olha Cristiano E hoje Você vai Entrar na vida De um menino Todos nós Temos um ídolo Todos nós Tem alguém que a gente Se espelha Pra gente dar certo E ele se espelhou em você E se espelha em você Que legal Para conhecer Pedro E saber de onde vem Essa inspiração Nossa equipe Percorreu quase 2 mil quilômetros Saímos de São Paulo E voamos até Petrolina Cidade que é banhada Pelo Rio São Francisco E que fica no norte De Pernambuco Depois Por terra Rodamos mais 100 quilômetros Acompanhando o percurso Do Velho Chico Como os nordestinos falam E claro Desfrutando de uma paisagem Sertaneja De tirar o fôlego Pedro mora em Santa Maria Da Boa Vista Uma cidadezinha Com cerca de 30 mil habitantes Que também tem como cartão postal O maior rio do Brasil O Rio São Francisco Disseram pra nós Que o Pedro É muito conhecido Aqui Na pequena cidade De Santa Maria Da Boa Vista Vamos testar A popularidade dele Ver se realmente aqui Os vizinhos Os moradores Gostam de ouvi-lo Na rádio O homem é tão fã Que tem até vídeo Do Pedro no celular Vamos ouvir um pouquinho? Fiquei mais empolgada ainda Pra conhecer o Pedro Olhando daqui Eu já tô vendo Que o Pedro Tá lá no meio Daquela rodinha Gente E ele tá só Nos observando Deve estar pensando assim O que uma equipe de reportagem Uma equipe de televisão Tá fazendo aqui Ele nem imagina Que a razão De estarmos aqui É simplesmente ele O talento dele Vejam só Tá vendo? Ele É aquele rapazinho ali Que tá com uma camiseta Cinza E preta Ele tá só olhando Para a gente Sem nem imaginar Que a razão de estarmos aqui É simplesmente ele Vai ser muito legal Vamos lá A gente veio aqui Por causa de um cantor Vocês conhecem algum cantor? Conheço Pedro parece não acreditar Ele está visivelmente nervoso Você, hein? Você conhece algum cantor? Conheço Conhece? Mas é um cantor mais ou menos É um cantor bom Como é que é? É ótimo Para aumentar ainda mais A ansiedade do garoto Converso com mais algumas pessoas Antes de finalmente revelar O motivo da nossa vinda Você deixa eu sentar aí? Deixa Posso tirar aqui do seu ladinho Aqui um pouquinho? Ó Nós viemos aqui em Santa Maria Da Boa Vista Cidade que fica longe De São Paulo, viu? Muito Sabe quantas horas foram de voo Só para chegar aqui? Não, não imagino Quatro horas Tem noção? Muito tempo Depois a gente rodou Cem quilômetros De Petrolina Até aqui Santa Maria da Boa Vista Tudo isso Por causa de um cantor Quem será esse cantor, hein? Não sei Não é? Pedrão A gente veio aqui por sua calma Nós estamos aqui só para falar com você Para mostrar o seu trabalho O seu talento Acredito Muito Nem imaginava Isso ia acontecer, não Pega o violão lá pra gente Faz uma moda de viola Bem bonita aqui Pego Porque eu quero ver O que você quer mostrar pra mim? Já de cara Da música de Cristiano Araújo Cristiano Araújo? Por que ele? Meu ídolo Por cantor que eu mais gostei O que veio fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo Que você queria saber Não sou culpado Pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis vão se inverter Logo que conheci Pedro Vi que ele era apaixonado por Cristiano Araújo E essa paixão só aumentou Quando os dois se conheceram no palco do domingo show Tanto que o cantor convidou o pequeno Pedro Para uma participação especial em um show Esse vídeo que nunca foi mostrado A gente vai ver já já Mas antes Vamos conhecer como vive esse garoto do sertão nordestino É aqui que você mora? É Tem muito tempo? Muito Nasceu aqui praticamente? É praticamente nasci aqui Morei há algum tempo na roça E depois vim morar aqui Só que ainda era muito pequenininha ainda Pequenininha Mas você é de Pernambuco? Sou de Pernambuco Pernambucano Pernambucano E aqui moram seu pai, sua mãe? Minha irmã E a sua irmã E cadê esse pessoal? Tem casa? Tá Então vamos lá Vamos conhecer O pessoal tá todo aqui nos esperando A moradia é simples Mas muito acolhedora Pra mim é um sonho Porque quando eu vejo ele cantando É muita emoção A verdade é tudo que você queria saber Não sou culpado Pelos seus tempos Quem diria com Deus Que os pés não se meter Que não toque mais o nome dela Não tem nada a ver E de onde vem a inspiração? Quem incentivou Pedro a cantar? Depois de conversar com a família Descubro que o culpado é o pai Seu Edivaldo sempre gostou De músicas apaixonadas Pedro cresceu ouvindo o pai cantar Ou melhor Acompanhar as músicas É que eu também passei Por esses mal lugar Tô frio e chorei Ainda bem que Pedro Não puxou o talento do pai Para cantar, né? Seu Edivaldo contribuiu e muito Foi com incentivo Assim que o lavrador percebeu Que o filho levava jeito para a música Tratou de apoiar Vocês viram aí Que é uma família simples, né? Com pais trabalhadores O pai trabalha na roça Dia após dia A mãe é professora De educação infantil E assim Muitas famílias Com essa situação, né? Poderiam estar pensando assim Vou botar o meu filho na roça Para me ajudar Para trabalhar comigo Para ver se Reforça, né? Os ganhos Mas aqui O seu Edivaldo e a dona Jusciene Eles preferiram investir No talento do filho Seu Edivaldo lembra Que tinha nove anos Quando começou a trabalhar na roça Hoje, aos 40 As mãos estão cansadas E tudo o que ele quer É que o futuro de Pedro Seja diferente Na roça O filho só vai para cantar E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esse esvalcado Me esforço para não Não pedir muitas coisas a ele Se não tiver dano Espera Você fica orgulhoso De saber que o seu pai Quer dar para você O que ele não teve? Muito Eu também grande Saber que ele sente É desse jeito Não força barra Eu sempre fui um menino Que não deu trabalho É um bom filho Você pensa em mudar a realidade? Pensa Em lutar Cantar Virar um Cantor um dia Chegar a virar um cantor Ajudar a minha família Tá emocionado, paizão? Uhum Falar dele Tá um orgulho muito grande E mesmo que você Caia na minha cantada Mesmo que você Conheça outro cara Na fila de um ano Cantar de Fernando Não nasce Assim, sem graça Mesmo que vocês Fiquem sem se gostar Mesmo que vocês Fiquem sem se amar Depois seis meses Um olho pro outro E aí Pois é, sei lá A cidade que o Pedro A cidade que o Pedro mora É banhada pelo Rio São Francisco E às margens dele O pôr do sol É espetacular O jovem cantor Adora vir para cá A bela paisagem Faz brotar a inspiração Foi ela que pegou na fila Foi ela que pegou na fila Quando você sopou Foi ela que me Aceitou do que Com certeza Vocês perceberam Que o Pedro Toca e muito Canta e muito As músicas de Cristiana Araúl Ele já tinha dito Lá na casa dele Que é o artista preferido Que é o grande ídolo dele Mas qual a razão Para tanta admiração Pedro Por que o Cristiana Araúl Eu gosto muito Das músicas dele Acho que ele canta Com emoção E você sabe Que a história dele É muito parecida Com a sua também Ele começou a cantar Assim como você Aos seis, sete anos de idade E também ralou muito Batalhou muito Para conseguir tudo O que ele conseguiu Até hoje E conseguiu Conseguiu E se Deus quiser Eu também vou conseguir E o mais interessante Disso tudo Ele não tem Um CB do Cristiana Araúl A razão é muito simples Na casa dele O som está estragado Né? É Celular Não tem Ele não tem O que mais? Carro? Para ouvir no carro? Não Não tem também Então A admiração dele Pelo Cristiana Araújo É dos momentos Que ele pode acompanhar O artista Pela televisão Foi ela quem pegou Na minha mão Quando você soltou Foi ela quem me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Você vai batalhar também? Você também vai lutar pelos seus sonhos? Vou Se for por mim Eu vou lutar muito pelos meus sonhos Para um dia conquistar eles E ser um cantor famoso Igual o Cristiana Araújo Como pode um garoto tão novo Tocar de forma tão perfeita? E mais Como que ele aprendeu tudo isso Praticamente sozinho? É que Pedro fez pouquíssimas aulas de violão Os pais pagaram Três aulas pra você, não foi? Foi Depois eu acabei saindo da aula de violão Eu tinha que ir pra escola cedo E quando chegava não tinha tempo pra ir Às vezes Fiquei Fazer trabalho Acabei saindo Fiquei no tempo sem ir Pô, você tá fazendo aula de violão? Hoje eu não tô fazendo mais não E não pensem que ele atingiu esse nível treinando em casa O violão que o garoto toca agora Não é dele É emprestado Um violão como esse custa caro E a família até agora Não pôde comprar Esse violão não é seu, né Pedro? Não É de um amigo meu Domingo show sempre preparando Momentos assim muito emocionantes E hoje não vai ser diferente, né? O Gilvan hoje é o nosso cúmplice Ele já tá sabendo de tudo Depois da apresentação A gente vai anunciar ao vivo Pela rádio, pela Boa Vista FM Que o Pedro irá pra São Paulo Se apresentar como ele E toda a família sonham ao vivo Pra todo o Brasil No palco do Domingo Show Daqui a pouco, no palco Pedro vai ver um vídeo inédito Que Cristiano gravou para ele Eu quero falar com um ouvinte em especial Você, Pedro Você, Pedro Evandro Que tá aí no Bairro do Abel Com a sua família Eu quero te dar Uma grande notícia Você imaginou que a gente só viria aqui Pra poder filmar você, né? Se apresentando A rádio Mas não Faltou algo a dizer, Pedro A grande notícia ainda não tinha sido dada Mas a expectativa estava estampada no rosto do garoto Ele sabia que algo muito importante seria dito Agora, ao vivo Pela rádio Boa Vista FM Eu quero dizer pra você, Pedro Que Santa Maria ficou pequena pra você, meu querido Agora, Pedrão Você vai se apresentar ao vivo Pra todo o Brasil No palco do Domingo Show Nós vamos te levar pra São Paulo, Pedro A felicidade toma conta de Pedro Da família Dos amigos Todos comemoram Pedro merece ou não merece? Já na cidade grande O garoto que nunca tinha saído do Nordeste Esperava o momento de se apresentar Ele nem imaginava Que o ídolo Cristiano Araújo Estava tão pertinho dele Cantando os sucessos Que o Brasil adora Suas coisas já deixem lá fora Já podem ir embora Por dizer o que é Que ela tem que não tem em você Então sinta, escuta, calada E vê se não chora Ela quis um amor Que um dia você Jogou fora Foi ela que pegou na minha mão Quando você soltou Hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar O pretexto, o motivo pra voltar Foi ontem Mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde O que a gente vai fazer A mentira do bem Vou lá buscar o Pedro Tu se esconde aqui A gente tem um camarinhozinho Vou ficar mocosado ali no campo Você fica mocosado Vai esconder aí, mulher Aí vai ver Olha o golpe Mas elas são terríveis São terríveis Não, não Leva o Cristiano lá atrás Bailarinas, por favor Esconda o Cristiano lá atrás E naquele dia Momentos antes Do encontro tão especial Entre Cristiano Araújo e Pedro A equipe do cantor Registrou os bastidores Dessa surpresa inesquecível Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida Não perteja a você E você só A voz vai realizar o sonho De cantar com Cristiano Araújo Ao vivo E de surpresa Será que ele vai se sair bem? Você vai cantar o que? O que você ensaiou com o Moesto Valdir? É Cristiano Araújo Todo mundo mandando Energia boa Pro nosso Pedro Evandro Direto de Pernambuco Olha dentro dos meus olhos E me contam as mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim Quando vai se deitar E se quando acordo Todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Pensa esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar O mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco O mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Ninguém poderia imaginar Que essa seria a última apresentação Do cantor Cristiano Araújo Ao vivo em um programa de TV E com certeza A mensagem que ele deixou para Pedro Ficará para sempre na memória do pequeno fã Cristiano Araújo e Pedro O sonho de um garoto nordestino Do lado do seu ídolo O cara que é aplaudido Hoje é aplaudido Porque não esquece de olhar pra trás E saber que tem gente simples Que o tem como ídolo E também como referência Por que você tá com essa cara de assustado Você tá nervoso? Eu tô muito feliz, Geraldo Abraça ele, meu filho A sintonia de Pedro e Cristiano Foi tanta Que nos bastidores O cantor e sua equipe Convidaram um garoto Para participar de um show O que vocês vão ver agora É o resultado desse convite Depois eu quero ver com você O que você quer de... O Cristiano quer dar um presente pra você Fora o violão que ele vai dar O que é prioridade pra você? O que você acha legal, um presente pra vocês? Entendeu? Você quer que pare uma aula de canto pra você? Você quer um aparelho de som Que parece que você não tinha? Então depois você pensa com o seu pai Pra vocês me dizerem uma coisa legal Que é pra gente Pensar em dar um presente pra vocês Entendeu? Alô meu povo Estou aqui em Recife Muito honrado Estou participando do maior São João De Recife, de toda a região Que é o São João da Capitá Prazer bem de estar aqui Foi um convidado muito especial Participou comigo no programa do Geraldo Vamos esquecer desse rapaz Que é o Pedro Que é daqui da região Que é daqui de Pernambuco Aqui de Pernambuco Dá pra participar com o igreja Vai ser bom demais Coisa boa Feliz em realizar o sonho desse rapaz Já sabe que música você vai cantar, Pedro? Vem aqui pra mim? Vem aqui pra mim De novo Pedro está em Recife Junto com o Cristiano Araújo Cantando para uma multidão O show foi no último dia 13 Quantos cantores não desejariam Dividir o palco com o Cristiano Araújo Pedro teve essa oportunidade Pedro, prazer em conhecer você Prazer em conhecer sua história Deus abençoe mais e mais você Escuta seu pai, que tá com você 24 horas por dia Escuta sua mãe, sua família Até a fé em Deus Que um dia o sucesso acontece Com seu palmeio, com o pé no chão E com muita humildade Você ainda vai cantar muito Na multidão, vai subir, tá bom? E com certeza soube aproveitar Com certeza o nosso é tudo E vai pra cantar um cara aqui em você As imagens feitas pela equipe do cantor Até hoje nunca tinham sido mostradas E se prepare Pedro, porque mais emoção vem por aí No dia em que você esteve no programa A produção do Domingo Show tinha armado uma brincadeira Junto com o Cristiano Araújo Para te deixar na expectativa Acabamos mudando os planos naquela ocasião Mas guardamos a mensagem que hoje Com certeza você guardará como recordação Televisão Televisão é uma magia Porque Parece que está mais vivo do que nós Pedro, você vai ver uma coisa Que você não tinha visto Eu e o Cristiano E a produção dele é quem eu quero A assessoria toda Obrigado por terem gravado E mandado e cedido pra gente Vocês são os amores Fecha Fecha no Pedro pra mim, por favor Pedro, a gente Eu e o Cris A gente tinha Feito Uma brincadeira com você E o Cristiano topou Fazer uma mentira pra você Uma pegadinha E aí O Cristiano Gravou Uma mensagem pra você Que nós não exibimos E que você não viu E que você vai ver agora A mensagem Que o Cristiano faz Em forma de pegadinha Só que a vida Ela é tão bela E tão cruel Ao mesmo tempo Flor E espinho Dor E amor Que o que ele fala No final desse vídeo Agora É surpreendente E eu quero que você Obedeça o Cristiano Araújo No último pedido Que ele vai fazer pra você Sem querer Era uma brincadeira Só que a brincadeira Agora É séria Deus realmente coloca palavras Que a gente não sabe Me dá o seu microfone E se prepara Porque o Cristiano Vai pedir pra você Fazer uma coisa Bem no final Olha o vídeo Que o Cristiano Araújo Gravou pra você Cris Fala Cris Olá meu parceirinho Pedro Estou aqui pra dizer Que eu conheci a sua história Fiquei encantado com a sua história Infelizmente Eu não vou poder ir Pra te conhecer pessoalmente Mas olha Quero te desejar Muito sucesso Que Deus abençoe Mais e mais A sua carreira Escute seus pais Que um dia O sucesso chega Com a benção de Deus E olha Já que você É cantor Eu quero fazer um desafio Já que você canta Canta uma música minha aí Canta a mente pra mim aí No palco aí com o Geraldo Vai Quebra tudo aí rapaz Canta Pedro Todo mundo agora Aqui Bora lá Mancine Benati Me demora Olha dentro dos meus olhos E me conta umas mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito E ainda pensa em mim Quando vai se deitar Quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser Que seja eu Mente Me escala inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Divide sem carete E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Me finge ser carete Que é desse jeito que eu te provoco O amor da sua vida era eu Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar E vai Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Me finge ser carete Que é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Me finge ser carete Que é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Me finge ser carete Que é desse jeito que eu te provoco Eu te adoro É o que eu gosto Pedro Como Me conta uma coisa Como que o Cristiano te recebeu lá em Recife Na hora que você subiu no palco com ele O que você sentiu, meu velho? Muito feliz, né, velho? A gente Fica até meio triste Com uma notícia dessa A gente não imagina que isso poderia acontecer Entendeu? Mas o jeito que ele me tratou É uma pessoa super humilde, cara Vocês imaginem um menino Cantando com um ídolo no palco Esse Cristiano Ele é tão decente Que já chamou logo Podia ter chamado depois de um mês Tão decente Que daqui a pouco, senhor João Quero falar com o senhor O pai do Cristiano Que está me vendo em Goiânia O Peter Peraí que já vou fazer esses dois cantarem Aliás Realmente ele me doou a vida do menino Tanto que o garoto Já começou a fazer shows O pessoal já começou Olha, é o Pedro Do Cristiano Araújo Que apareceu lá no Geraldo No domingo show E já começou a cantar Pra você ter uma ideia De como esse menino Teve a ajuda do Cristiano em vida E o Cristiano continua mais vivo do que nunca No coração de cada um Olha só o que aconteceu Esse rapaz aqui É o Peter Oliver Que cantou no último show Ele te chamou no palco Como foi, Peter? Então, Geraldo Essas imagens Deixam a gente emocionado Vocês estão de parabéns Com tudo que vocês estão fazendo E eu sou amigo da produção De algumas pessoas da banda Fui ao show pra assistir Pra ver meus amigos E não sabia que eu ia cantar É aquela imagem lá Isso, aí eu recebi o convite De um rapaz De um dos produtores E que cantor não gostaria Como vocês falaram Que cantor não gostaria De cantar com o Cristiano Araújo E eu vou dizer não Claro que não Falei, é claro que eu quero E aí eu combinei com os músicos Já a música E aí o Cristiano Na hora que eu entrei Tem até o vídeo Na hora que eu entrei no palco Ele falou É você, cara Ele Pelo que eu entendi Ele já sabia também quem eu era Eu me senti muito bem com isso E ele foi muito carinhoso comigo Ele entrou cantando no final da música Foi muito bacana pra mim Geraldo, isso é Muito gratificante pra um cantor Porque, como eu já falei A gente A gente Quem não quer estar no palco De um artista como esse E eu tive essa oportunidade E muito triste Logo Sabendo da notícia Eu chorei muito Fiquei muito chateado Eu que estive perto dele Há poucas horas Antes O Mancini e o Benat Que estão aqui comigo A quem eu quero agradecer Pra você que está chegando agora No Domingo Show Você cantou diretamente com ele Você foi o primeiro cara Que fez a primeira dupla Que era Gabriel Cristiano e Gabriel Cristiano e Gabriel Cristiano e Gabriel Quatro anos contando lá dele Aproximadamente uns quatro anos Primeiramente, Geraldo Eu gostaria de deixar o abraço aqui Do Marrone Que é o nosso empresário Da dupla Bruno e Marrone Ele queria estar aqui hoje Mas não pôde Por causa dos shows E dizer que eu tenho um carinho Muito grande pela família do Cris Também, primeiramente O João Reis Que foi através do Cristiano E o João Reis Que a gente tem um empresário Como o Marrone hoje Na verdade Hoje a gente canta Com o Bruno Marrone Em todo o Brasil Por conta do Cris E por conta do João Reis Que nos ajudou nessa época E a dupla acabou Você e o Cris Se separaram por quê? Por conta de ele cantar De querer cantar solo? Na época Eu tinha uma paixão muito grande Por engenharia de áudio Tem a foto Enche a tela Dá uma olhada É o Cristiano e ele aqui Esse foi o primeiro CD Que a gente fez Inclusive, Geraldo A gente parcelou esse CD Em três vezes Não tinha dinheiro? A gente não tinha muita condição Mas nessa época A gente já estava Com muito público em Goiânia Porque quando a gente começou Nós começamos na verdade Com pouca gente Mas depois a gente foi Trabalhando, trabalhando E a gente passou a ser Uma das principais duplas Em Goiânia E esse CD A gente até parcelou em três vezes Mas depois que a gente conseguiu Tem até uma história engraçada Depois que a gente conseguiu pagá-lo A gente falou assim Bom, vamos vender CD nos shows E o que a gente arrecadar é nosso Aí a gente De certa forma A gente criou uma disputa sadia E quando a gente estava cantando no show Eu colocava a minha namorada Para vender o CD Olha só Aí ele desceu do palco Quando ele ia vender Eu já tinha vendido Aí ele chegou em mim E falou assim uma vez Olha, mas Eu fico cantando, cantando Com você lá Você coloca a sua namorada Para vender Olha que eu vou vender Ninguém compra mais Já todo mundo já comprou Aí eu falava Não, vamos fazer uma forma mais justa Vamos pegar e dividir Isso então Aí deu tudo certo Muito bem E hoje esse aqui é o teu parceiro Meu parceiro O Cristiano Ajudou em tudo Apoiou em tudo Inclusive até no nome Mancini Benatti Cheguei lá e falei Cris, esse nome O que você acha? Ele não é bacana É diferente Não tem nome parecido assim no Brasil Ele me chamava sempre de Gabriel Ele custou Dá conta de me chamar de Benatti Muito bem Agora é o seguinte Mancini Benatti e todo mundo Eu quero que vocês cantem agora A gente pode cantar uma música Pedro Vamos tocar uma música agora É chamada Você que sabe E daqui a pouco Deixa eu ver Aqui, estou aqui Daqui a pouco o Pedro vai receber Um presente Que eu não sei Como que eu vou entregar esse presente Se eu tenho competência Se eu tenho competência Para entregar esse presente Que não era para eu entregar Mas vai ser no nome dele Muito bem Preparados para cantar Todo mundo aí ou não? Todo mundo? Olha, programa ao vivo é assim A gente fica meio doido Lá no canto está o pai do Pedro O senhor Edivaldo O senhor Edivaldo Dá um oi para a câmera aí O senhor Edivaldo Daqui a pouco, tá? É a nossa homenagem Do domingo show A esse querido Cristiano Senhor João Daqui a pouco Eu quero falar com o senhor Mas agora Aqui no palco Preparados aí para a música ou não? Bora lá Som É o Cê que sabe Soltando o som no domingo show Ouve aí Cris O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nas bocas juntas e o calor Do nosso pedacinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 15 e 04 pra falar Oh, 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 oh Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 15-04 pra falar Você que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto Você que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Te espero Você que sabe, amor Ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero E o final assim O que temos pra hoje é Só saudade Essa frase ficou, não ficou, Geraldo? Peter Oliver Mancini Benatti E também Pedro Essa frase ficou E ficou famosa O que temos pra hoje é saudade Realmente E o que ficou, na verdade É a imagem De um cantor Excepcional Brilhante E o que mais cativa Fora a voz do Cristiano É quem de verdade ele era Um sobrenome que ele não carregava Por acaso Corta a trilha Rafael Como é que eu faço? Tem umas coisas que são difíceis Ainda mais num programa ao vivo E eu não consigo disfarçar Pedro, eu quero que você veja O que o Cristiano Falou pra você há um mês atrás aqui Olha só O Cristiano te trouxe Um presente Dá pra entrar o presente Que o Cristiano Araújo deu? Dá uma olhada aqui Muito obrigado Mas é o seguinte Eu vi ele falando lá Que não tinha um violão Esse violão aqui Eu vou te dar pra você Pra você guardar na sua casa Colocar ele na parede Pra você sempre lembrar de mim Enquanto você chegar na sua casa E eu vou te dar um outro Violão profissional mesmo Outro violão? Outro violão profissional Que ele possa fazer shows com ele Vou te dar de presente E eu tava pensando ali no fundo Assim Eu fico meio com medo Do povo pensar Que a gente quer ser o bom samaritano Não, porque o povo sabe Quem é bom e sabe o que você é Eu fiquei comovido com a história dele Assim como eu te disse Que tem vários meninos Do Brasil inteiro Tentando defender a nossa bandeira Da música sertaneja E o que a gente tá fazendo aqui Nada mais, nada menos Que é instigar você A querer ser mais E acreditar realmente no seu sonho Você é um menino abençoado E de sorte Só de você estar aqui Com 12 anos de idade Não começou ainda A cantar profissionalmente Já está no programa de televisão Aproveite disso Pra você Criar a sua essência E o sucesso Ele vem do povo pra mídia Se você acreditar de verdade E começar a fazer com amor Daqui uns dias Você volta aqui de novo No programa Mostrando uma música sua Que vai ser sucesso No Brasil inteiro A vida é muito engraçada Mas a vida é engraçada demais E ele voltou A gente só não imaginaria Que ele ia voltar Pra uma situação tão dolorosa A todos nós Esse aqui é o violão Que Pega aqui por favor Esse aqui é o violão Que o Cristiano deu pra ele Aqui no palco Vocês estão vendo Isso Era dele Mas Ele prometeu Ele prometeu em vida Uma coisa pra você Duas Te levar no show E levou E até gravou E o Brasil viu A outra coisa O que ele prometeu pra você Dar um violão profissional Eu não sei Se eu vou ter Competência Porque não era eu Que era pra estar aqui Pra te entregar Em nome de Cristiano Araújo E de toda a família O que temos pra hoje É saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo Pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde Peço perdão ao público Porque aqui tem um cara exatamente igual como vocês O Cristiano não pôde estar aqui Mas ele pediu pra você Ele deu recado pra duas pessoas Olha pra mim Ele mandou te dizer Pra que você continue cantando E que quando você for igual a ele Pra você ajudar uma outra pessoa Como ele te ajudou E pra que você dê outros violões A outros garotos pobres Que como você Não tiveram A mesma sorte Que você vá até a pobreza Pra fazer a pobreza cantar E eu quero que você prometa Isso pra mim E pro Brasil inteiro Eu prometo Em nome de Cristiano De Geraldo Em nome de todos vocês E o que eu O que eu puder honrar Cristiano em tudo Eu vou fazer o meu melhor Eu quero Eu quero antes de agradecer Antes de Vocês já são sucesso Quero trazê-los aqui Obrigado Antes de eu me despedir E de entrar na minha matéria Eu quero falar com uma pessoa agora Que eu sei que tá me vendo João Faz de conta que é teu filho Que tá falando agora Porque se ele estivesse vivo Fisicamente Era isso que o Cris ia falar pra você Ô pai Sem comer pai Levanta nessa cama Pensar besteira pai Eu vou ficar bem Senhor João O seu filho não está morto O seu filho está mais vivo Do que nunca No coração de todo um país A dor A misericórdia de Jesus Vai colocar no teu coração E de toda a sua família Porque nós estamos em oração Ao senhor A família da Alana E de todos Levanta João Tira essa dor do peito Porque o seu filho está aí Dentro do senhor Mais vivo do que nunca E eu tenho certeza Que ele não quer ver o senhor Nesse estado Levanta João Vai comer Toca essa vida A vida prossegue Porque Cristiano Araújo Nunca Música Nunca vai morrer O que temos pra hoje É saudade Mas o que nós vai procurar Um pretexto Um motivo pra voltar